Oficial Asian Justice and Rights, inocência de Jesus Xavier Hateten, persiga logo a investigação da falhança técnico nebemosso e a boletim votos partido Balonien, também a boletim Hiraknei, e o partido político Sira entrega da órgão eleitoral Sira e a onha aceitação da aprovação boletim Hiraknei. O processo ideal é normal para a produção boletim, os partidos políticos Sira têm que aprovar a discussão. O CNE, o Oesteia, facilita os partidos políticos Sira, a discutir com o símbolo do Partido União. A aprovação não é vinculativa, não é lei protese. Ainda não se lembrou, não se lembrou. Ainda não muda minha identidade, não arranca logo, sem autorização. Estamos nem quando assinam ou não, nem ida nem lá. Se agora eu não sou falha para a turma, tem que ir ao processo de investigação. Antes de produzir um barraque, normalmente, eu vou dar o livro e eu vou dar o exemplo. Se não é o primeiro barraque, eu vou dar o exemplo, então eu vou dar a prova. Eu vou dar o primeiro barraque, mas eu vou dar a prova. Nunca acontece o processo de procuramento para a produção.